Música Aqui na Bahia, não tem mais foto do nosso estado, aqueles representantes que estão vindo aí. Nome da corporação, banda de percussão melódica, Lions, drum, sigla, BPMLD, da tecnologia de percussão melódica, data de fundação, 15 de junho de 2018, endereço, Avenida José Corrado de Araújo, cidade, São Pessoa, Estado de Sergipe, presidente, Sérgio Paulo de Arimatéia Max, regente, Daniel de Santos, instrutor de ordem unida, Daniel de Santos, Mó, Bruno Tiago Luiz de Santos, repertório, entrada, Seijon, Primeira peça, Horizonte, Segunda peça, Game of Thrones, histórico, a banda de percussão melódica, Lion Drone, do Colégio Almeida, Guaraná, é composta por 40 componentes, distribuídos entre percussão, corpo paragráfico, babilhão nacional, baliza e morro. Sobre a coordenação da diretora, Cláudia Regiane da Silva Aragão, colaboradora do projeto Banda do Colégio PT, como objetivo principal, oportunizar, sanear e desenvolver o gosto pela música, em crianças e jovens, e através dela, cultivar valores como respeito, e responsabilidade entre os alunos, componentes e comunidade. A banda, Lion Strum, está localizada na Avenida José Corrado, que era um ensino, e o bairro Rosa Elza. Sobre a regência, o instrutor, Sérgio Paulo de Alibateia Max, Mó, Bruno Tiago Luiz de Santos, baliza, feminina, Kelly do Divina Santos, com muita alegria, desenvolve suas atividades, a cada passo, com seus alunos, realizando várias apresentações, e vários eventos, dentro e fora da cidade. A banda, pra gente, é destino. Respeitável concurso, as seguintes peças. Entrada, Seijão, primeira peça, Orinísio Conte, segunda peça, Game of Thrones, está aí da cabeça. Mensagem, é com muita satisfação, que venho apresentar, nossa banda, pela primeira vez, na, na Lomoboff, com, o grito de guerra, uma banda, o som, raça, força, da reunião. Com vocês, pra vocês, banda de percussão, melórica, Lion Strum, é o julgamento. PJ Fardamentos, calçados, e acessórios, para bandas e contadas. dos quickos. Rorte dos contra accomplishedos, é oito, até oito! Rorte dos directly LOCO, Cid, a bola, a bola, Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.